Vou mostrar pra você hoje como foi que eu fiz esse corte, que ela pediu um corte bem curtinho. Olha só que bonito que ficou. Então, eu lavei o cabelo dela, claro, depois dividi de orelha a orelha. Depois eu fiz uma divisão bem em cima da orelha. E subdividi novamente, né, pra fazer a parte base do corte, bem no centro da orelha. Aí, ficou um pouco só de cabelo na nuca, e eu vou fazer a base, tirando bem aqui o comprimento. Depois disso, então, nós vamos pegar e vamos fazer aquele desfiadinho, que é pra ficar aquele caimento bonito e soltinho depois. Sem fazer muito batido. Aí, eu vou acertando ali, fazendo revisões. Pra ficar bem certinho. Agora, eu baixo a segunda parte, até a orelha. E tiro novamente o comprimento, baseando na parte de baixo. Desculpe, meu braço sempre fica um pouco na frente, porque a gente coloca a câmera ali parada. E depois, acaba não prestando atenção como que está acontecendo. Acaba até esquecendo que tá gravando, né? Aí, novamente, eu vou fazer aqui o degradê. Soltei todo o cabelo, aos poucos, e fui fazendo a mesma coisa. Tirando o comprimento e depois acertando o degradê. E depois, eu vou fazer aqui. Esse degradê na parte de cima, eu vou me baseando com a base que eu fiz na parte de baixo. E eu faço várias revisões, até eu sentir que as pontas estão leves, estão bem certinhas, e o corte está bem conectado. Eu sinto que ainda está pesado, então, vou fazer novamente. E vou fazer... E aí 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 Sinto que eu preciso fazer outra vez, pegando um pouquinho mais pra baixo, juntando mais a mão junto ao couro cabeludo dela. Aí, vou dar mais uma vez uma repicada aqui. E agora, sim, criei conexão, é só acertar aqui embaixo as pontinhas. E assim, então, vou acertando. A gente vai fazendo, e com o conhecimento que nós temos, a gente vê o que precisa ser refeito e acentuado. Agora, sim, está perfeito. Tudo certinho. Vamos para a parte da frente. Eu vou puxar toda a parte dela da frente bem pra trás, e vou tirar na mesma altura que eu tirei o outro. Só que essa parte da frente acaba caindo bem mais longo. E esse lado que eu estou cortando agora, ele não ficará tão longo, ele ficará levemente mais longo. O que ficará mais longo ainda, será o outro lado. Aqui eu faço a mesma coisa, dou uma acertadinha nas pontas, ela tem pouquíssimo cabelo na frente. Olha, que bonitinho. E aqui, a mesma coisa. Eu puxo, corto na mesma altura que eu cortei atrás. E puxando assim pra frente, nota-se que ele fica bem mais longo. Esse é o lado que ela usa o cabelo, então ele ficou um pouco mais alongado. Vamos dar sempre uma leveza nas pontinhas. Vou erguer aqui agora pra acertar com o outro lado, a parte de cima. Pra ter o mesmo caimento. Acertando os últimos detalhes. E agora, vamos secar. E ela amou o corte. Eu deixei um pouco mais longo que ela havia pedido, porque ela pediu bem mais curtinho. E pediu um corte mais antigo. Aí, eu que sugeri a ela que fizéssemos um corte mais moderninho. E ela topou e ficou só sorrisos depois do corte. Ficou muito bom. Agradeço a sua companhia e tudo de bom pra você. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma